Olha isso, Paulo, o que a maré está fazendo com a rua. Essa aqui é a nova rua, olha. Dê uma olhadinha aí, ó. A maré é brava. Pode ficar para tomar banho. Pega o sabonete. Só estão perto de entregar a obra. E olha aqui como é que está acusado. Olha, estou falando que eu ia tomar banho.